E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aí da nossa série de mods do BNG Drive. Galera, hoje estamos com as Dodge Ram TRX, pois é, caminotões brabos aí, gigantescos, né? Os maiores já feitos aí pra, vou dizer assim, mas é pra passeio, né? Enfim, os bichos são os monstros. Bom, já avaliando de cara aí as carrocerias, né? Já dá pra ver que tá perfeito cada um com seus emblemáticos aí, né? É RAM atrás, menos essa última, essa última aqui é modificada, customizada 100%. Tem a gradona na frente aí, tá ligado? Bichinho é brabo, bichinho é brabo demais. Ela também é uma polícia, né? E a outra aqui é o modelo comum, essa vermelha, tá? Vamos testar elas aí nos terrenos, vamos testar um pouco de velocidade nelas também. Enfim, um testezinho completo, né? E isso aí, mano, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, galera, tá? Já se inscreve no canal aí, não deixa pra depois, muito importante, fechou? Manos, deixa aquele dedãozão no like, isso ajuda muito o engajamento aí no canal, né? Ao vídeo chegar a mais pessoas ainda, fechou? Assistam o vídeo até o final também, beleza? Deixa nos comentários aí que horas vocês estão assistindo, isso é muito importante. E, mano, se assistiram as sinodificações. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, galera, pois é. Bom, vamos dar uma olhada por dentro no bichão aí. Eita, que bicho é bem monstro até por dentro, hein? Olha o tamanho disso. Se ligar as luzes... Nossa, fica bem feio. Creto. E por fora? Ah, tem diferença, ó. Muito bom, muito bom. Vamos dar uma quantidade... Vamos dar uma quantidade. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Vamos dar uma olhada nas variáveis. Sete no total. Beleza? Sendo que a gente tá testando essa, essa e essa. Que é... Isso aqui é pra ser... Uma despreidora, tá? Beleza. Vamos ligar o bichão. Barulhão turbão. Cara, tracionado nas quatro. Já vamos meter ela aqui, ó. Vamos ver o que ela vai fazer aqui nesses troços todos. Vamos ver se ela vai dar conta do recado de passar aqui. E ela vai, ó. Tranquilo. Não tô nem usando a reduzida. Vou desligar o 4x4. Desliguei o 4x4. Tamo no... 4x2 nas traseiras. Andando de boa. Vai passar tranquilo. Suspensão muito alta. Muito maleável a suspensãozinha dela. Cara, não tem. Isso aqui não vai atolar. Atolar não, né? Isso aqui não vai ficar preso aqui nessas pedrinhas. De jeito nenhum. Areia. Vai passar tranquilasso também. Não atola. Ó, pisar aqui, ó. Vai embalar de qualquer jeito tracionado. Nem precisou de tração nas 4x4 pra passar por ali, tá ligado? De tão bruta que é. Vamos na terrinha pra ver qual é que é. Olha aí. Não para, galera. O bicho não para. Bom, grama então nem se fala, né? A grama é sem graça. Muito sem graça na grama. Não sei o que que é isso aqui. Ah, gelo. É. Aqui a coisa ficou um pouquinho... Ficou um pouco diferente. Aqui vamos dar uma ligadinha no 4x4 pra poder andar melhor. Mas é porque é gelo, né? Não é que ela esteja atolada. Vamos desligar que não precisa mais. Já arrancamos. E vamos dar uma olhada agora aqui, ó. Ih! Tá nem sentindo nada. Olha só. Nada, 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 nada. Vamos na água. Ela tem ainda o modelo Sport. Vou deixar no Sport aqui. O problema dessa água aqui... É que o bicho afunda. Tá ligado? Se fosse raso... A gente podia fazer o percurso inteiro dentro da água. Mas não dá. Aí eu vou matar o carro mesmo. Aí eu vou acabar matando o carro. Vamos fazer o seguinte. Vamos naquelas estradas aqui, ó. Vamos na de... Vamos na de barro aqui. Sem ligar o 4x4. 4x4 desligado. Vamos ver como é que ela vai se sair. Só no modo Sport. Cara. Passou muito de boa, velho. Vamos ver a subida ali se ela vai. Subidinha, ó. Chegamos a 50 metros. Sem o 4x4. Vamos ligar o 4x4 e ver como é que ela vai se sair. Vai, filho. Mostra o que tem que aparecer no 4x4 agora. Ih! Pesou, pesou. Reduzida, então? Reduzida. É. Aí complicou, hein? Agora ela te complicou. Vamos ver. Desliga. Ih! Complicou. O que que houve? O carro tá morto? Morreu o carro? É isso mesmo? É. 4x4 não sai pra nada, tá? Pra nada. É pra enfeite. É só pra enfeite. Opa! Tava na ré. Aí. Se é só pra enfeite, é só pra enfeite. Vamos dar uma olhadinha na velocidade desse bicho aqui? Eu acho que não chega a 200, né? Ou chega. Ai, eu não vi o salto. Me arrebentei. Eu realmente não vi aquilo dali. Vamos ver. Que queima pneu, queima pneu. Cara, eu acho que esse bicho chega a 200, hein? É muito forte. Muito forte. Bah, vai chegar nos 200. Zero ponto de pressão só. Ah, ele nem indica que tem turbo. Nossa, chegou nos 200 rapidinho. Caraca, velho. Ih, me matei. Isso é certo. É. Tá bom. Beleza. Vamos testar as outras. Essa aqui é a pancada. Essa aqui eu vou deixar por último. E essa daqui agora é a modelinha mais comum. Vamos brincar com ela pra ver qual é a que é. Já vamos no modelo esporte aqui. Eu acho que nenhuma delas vai atolar ali. Não tem jeito. Essa aqui vai com um ponto... Ou é um ponto? Vem com zero ponto de pressão também. Tá bem forte. Se desenvolve bem. É. É a mesma coisa que a outra. Essa daqui, na real. Não muda nada. Só que aquela lá tava com um negócio da polícia. E essa daqui tá sem um negócio da polícia. Ih, travou. 193, a outra passava disso, hein? Não entendi. Eita. Eu não entendi por que disso. Travou ali. Vamos saltar aqui e ver o que acontece. Nossa. Era pra ter saltado, não pra ter arrebentado com o carro. Arrebentou geral, ué. Tá bom. Agora nós vamos... Na furiosa. Essa daqui é furiosa. Olha isso. Olha isso. Essa daqui... Já vamos até pra testa de velocidade dela. Nossa. Chega a sair quicando. Cara, um quilo de pressão. Já tô a 200. Travou. Travou 193, galera. Como isso? Por que isso? Não. Tem limitador, galera. Bah. Não acredito que os caras botaram o limitador desse carro. Ah, e o bode tinha tudo pra ser bom, rapaziada. Tudo pra ser bom. E os caras botaram o limitador. Ah, decepcionou. Decepcionou. Vou até acabar com a caminhoneta aqui. E a decepção agora foi grande. Bah. Não, 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 não. Não, 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 não. Bah, mano. Desaprovado. Total. Desaprovo o mod totalmente. Não gostei. Limitador, não. A outra conseguia chegar lá nos 200 e poucos. Essas duas aqui, não. Não, 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 não. Não rola. É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa o likezão. Assiste as notificações aí. E se inscreva no canal. Valeu e até o próximo.